E aí galera, beleza? Estou dando mais um vídeo aqui com um Ice Monsters Então, aí É, vamo lá Vamo aqui Esse aqui Vou aplicar esse pin Também tem que pegar as coisas, né, claro A diamante Uma diamante E Muita coisa Ok. Ok 914 Tem mais coisas aqui Aqui né Fazer as coisas aqui 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 Pegando Pegar aqui Em gramas Deixa eu ver aqui Lemon Cake Pegar mais E A E Agora Tem Isso aqui Nos Mec Manteiga de nosso O Nós Eu preciso fazer esse aqui, acelerar, acelerar duas vezes, não é possível, precisar de mais dois para preencher isso aqui. Beleza? Ok. Vou pegar a gelo aqui. Vamos ver aqui. O X2 acelera um e acelera outro. Muita coisa para fazer. Vou pegar aqui mais gelo. A máquina faz gelo. O X2 acelera. O X2 acelera. O X2 acelera. Aqui... Ainda mais... Tomate... Pedra... Nossa, se é mais é da... Seringa ali... Booster... 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 Você deve achar Night Light... Vou botar aqui... Fazer mais looping... Não sei como é que é isso mesmo... Acho que é corda... Lá corda... Deixa eu ver aqui... Ah, aqui já tem mais um... Logo... Trumbar e volta... Vou botar aqui... Vou botar aqui... Nossa... Só isso... Deixa eu ver... Vou botar aqui... Deixa eu ver... Deixa ele pelo menos... Nível... 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 Quatro... Vai... Vai ser Slimes mesmo... É... Aqui... Isso aqui, é 15 nível 15, dá o nível 15, se tem alguma coisa para comprar, algo bom, isso aqui, não, já compraram, coloco 10 cadeiras, compraram também, infelizmente, nozes, aqui a cadeira, também tem que fazer areia aqui, não é muita coisa, deixa eu ver aqui, essa daqui, tem maçã aqui, depois tem a qual só, só tem esses, esses duas aqui, então vou fazer mais aqui, não, aqui não, aqui está fazendo o açúcar, isso aqui está fazendo um pouquinho de ativador, é, está muita coisa, muita coisa, mas tudo bem, deixa eu ver, deixa eu ver aqui no, aqui, é, dá para fazer, palar, teddy bear, vou fazer mais bambu, deixa eu ver quanto tempo falta para, 1 minuto 30, aí, você vai ver o intervalo 15, me toca puxando bom, vou falar aqui, está bom, fica, como você vai comprar? é, deixa eu ver aqui, está protection, aqui, é que, isso aqui é uma coisa que está, pelawestern picture, ela está todo, É, vou dar não, acho que dá-se peça dá-se peça não, acho que não vou dar não deixa eu ver aqui o workshop não tem que acelerar essas lãs aqui é, vou acabar isso aqui vou botar pra fazer de novo mais lãs e eu faço-se pão-symmetris se não me engano é câmera elástica acho que tem mola então é é, não deu oh louco olha só outra coisa, acho que não vai dar pra comprar nada todo mundo já comprou antes eu acho é, todo mundo já comprou antes nossa ficou perfeitinho ali rapaz, já tem mais? pillow marshmallow é vamos ver aqui esse travesseiro aqui que é aí marshmallow marshmallow vamos ver o que mais tem não tem mais nada isso aqui no cooking ó nossa, dá pra fazer ah não, é só um porque eu tenho três areia precisa de dois né pra cada vou fazer também o tomate ou supe sopa de tomate vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver aqui nossa tem mais deve ser esse cradle aqui falta cinco níveis níveis pra poder poder aqui aliás agora é quatro botei né dei espalhos no travesseiro é aí 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 picaria espinha subiu subiu de nível subiu de nível subiu de nível olha só que eu falo 100% 100% verdade que que eu que eu que eu bato não sei deixa eu ver nossa uou ops é esse aqui tem um ember lollipop acho que eu esqueci opa o 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 a o Vamos ver aqui o que é esse, vou botar aqui, nossa só isso é que você teve de bom? Vamos ver aqui, 60, 100 glitter, 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 Vinte e quatro diamantes. Vai, vai. Enfim, agora é fazer pizza, né. Fazer duas, né, que dá pra fazer duas. Também dá até pra fazer esse maçom pizza, só que eu preciso, né, ter pizza. Não sei, né. Mas ok, enfim. Enfim. Fazer aqui. Tem uma brigadinha. Bugizinho. E se eu ver aqui? E aí 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 Não sei E aí E aí Isso aí E... Isso. Não é assim, é só... Só que estou... E aí E aí E aí E aí Não tem mais, mais silêncio dela. Vamos ver aqui. Nossa, que... Nossa, velho. Eu não lembrei tudo disso. Uhum. Hum... Se o Oscar fiquei... Comprei, né? Não... 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 E a legal... ...não não lembrei o seu... Eu... Hum... O que está fazendo? Não, é, precisa ter... Aqui, peraí, só um quadro aqui, voltar a fazer mais né, por que não né. Aqui, opa, castelo não, pegar ali mais maçã também, maçã, 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 pena que eles tiraram aquele bagulho de conseguir 5 maçãs, eu não esqueci de tirar aquele, tu podia conseguir 5 maçãs né, cada quadradinho ali. Um lugar de mercado de mercado de mercado de mercado de mercado de mercado. Onde está o meu lugar, o que está? O meu lugar está em que a gente estava em que o meu lugar tem um lugar. Eu não sei o que que esse coper faz, né? Cadê o Credo? Ah, deu 17, faltam 13. Ok. Tem que fazer mais Bluster Shot. Opa, tem que fazer mais Bamboo. Tem que fazer mais Bamboo, né? Fazer mais até. Notcham Umbrella. Eu consegui isso, Netbar. Acho que era coisa do Candy Infectory, só que não é, não, não consegui mesmo, não, não consegui, enfim, mas eu consegui mesmo, não consegui, porque esse aqui, nossa, fraquinho, mas sombra, acho que consegui querer bastante coisa, acho que consegui mais uma coisa, né, não, acho que não, acho que não. É, tá tendo que pegar mais aqui, né, que só mais maçã, ainda com o salço, tem um grande aqui, nossa, Deixa eu subir aqui. Ok, agora já está tudo fazendo o booster shot, enfim, faça só isso, tá, agora sim, a gente tem um log, um log para Party Space e Cloud Island. Ok, vamos aqui para Space e Cloud Island. Tem um bugzinho, tem um bugzinho com esses bichos que não aparecem antes e aí não aparecem, aí, tipo, se eu não apertar o botãozinho de cobertar mais, aí vai ter que apertar de novo, porque eles vão aparecer e vão aparecer essas moedas também que eles produziam. Bugado isso, não sei. Vamos para que viajar as lãs agora, né? Star Hanks agora. Money. E aí? Vamos para o continente. Ok. Vamos ver aqui. 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 Vamos ver aí. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que será? O que aconteceu? Até... Sburro... Deixa eu ver aqui... E aí... E aí... Mas... É muito fácil o jogo... E aí... Eu acho que o macho é muito do que você vai ter... E aí... Eu vou me arremessar aqui... E aí... Oh well, vou esperar mais horas Oxi, 10 Acorn Butter 10 Nut Bar Se eu nem sequer 10 Acorn Butter Tem aqui, opa, vou apertar um vídeo aqui Eee, deixa eu ver aqui Acorn Butter Olha só Deixa eu ver isso aqui Nossa Olha só Muito, muito bom isso Nossa Não, mas foi melhor Falta só dois níveis É... É... Opa 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 Sei lá Deixa eu ver se tem mais coisa Deixa eu acelerar aqui Deixa eu acelerar aqui alguma coisa então Não Não É muito diamante É muito diamante Acho que... Pode ser É... 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 Agora o Teddy Bear Opa A... A... A folha e... Fogo Deixa eu ver... Eu... A folha... A folha... A... 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 O... Dengue... De... Ok, agora tá aí. Aqui. Referência. Ah, foi. Foi. Consegui. Nossa, primeiro. Outro Pico Kairi Spin. Outro Pico Kairi Spin. Outro, não sei. Tem seis, né? Então... É. Hum... Oxi. Tchau. O Pico Kairi Spin . Não, não. Não. Falei tanto que o Kairi Spin. Só pense no Kairi Spin. Enfim. Um Pão tocou como a parte do Soundtrack. Nossa. Deixa eu ver aqui, uma só, aí é só, muita coisa. Opa, lemon cake? Ah, já compraram. Opa, mas lemon cake? Ué, como assim? Acabou, vou te mostrar ali, vou te mostrar o mercado, como que compraram antes, não sei, não sei disso, eu não sei. Vamos ver, vamos ver o que vai vir. Olha só. Motherfly. É só, Motherfly. Torta de lama. Esqueci agora a tradução disso. Lama, é, lama. Nossa, essa direta já tem mais. Reddle? Não. E pra esse, então? Não. Opa, não tá. Falta pouquinho, falta pouquinho. Opa. Aqui tá no bolo, ó. Se eu comprar. Opa. Tem alguma coisa? Opa. Paper Mind Candy. Mano, não sei como que tem gente que consegue comprar antes, mas... Mano, como que eles conseguem? Tipo, antes de aparecer o mercado, é pra tá aberto, né? Tipo, atualizar os itens, tudo. Promete. Opa. Prost. Tá ruim. Vamos lá. Não entendo, não entendo. É, falta pouquinho, então vamos... Botar tudo. Vou botar tudo mesmo. Deixa eu ver. Não, não. Isso aqui não aparece. Aqui. É, tem que tá nível 4. Não nível 4 não, nível 4. Aí, conseguimos... Botar aqui. Epa. Uhum. Pena que corta. E qual o próximo? O próximo é o Thumps. É, mas enfim. O vídeo ficou meio... Ficou meio não, muito. Muito longo. Opa. Fiquei bugado. Bugada me levou pra... Me levou pra... Space Shards, né? No meio do nada. Enfim. Bugadinho. Volto pro continent. Enfim, vamos... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Nível 5, tá? Enfim. Enfim. O vídeo ficou muito longo, né? Porque... Eu fui implementar, né? A Picara Spin, né? Pra seguir a nível 20. E teleportar, né? Pra... Quem viaja, né? Cês tão vendo. É, então... É. Já fiz muita coisa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva. Compartilhe o sininho. Pra não perder as notificações do canal. Então é isso. Tchau.